ão, 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 Goianão, obrigação. E o Goiás venceu mais uma vez no Anápolis, agora com um placar mais elástico. 3x0 para o Goiás, classificado para mais uma final no Campeonato Goiano. Mais uma vez contra o Atlético. O Goiás conseguiu se impor, fez seu futebol, jogo teve protesto e mais informações logo depois da vinheta. E veio aí mais uma final do Campeonato Goiano para o Goiás. O Goiás que se classificou com méritos, venceu o Anápolis pelo placar de 3x0. Gols de Vinícius, Bruno Melo e dele, Diego Gonçalves, tão criticado, tão contestado. Fez uma boa partida e fez o seu gol aí depois de 10 jogos sem participar sequer de um gol. Diego Gonçalves desencantando. E quem vai muito bem também é você, torcedor do Goiás, que está aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Lembrando você que a Live Verdão dessa semana acontece no dia 22, na quarta-feira, às 8 horas da noite, com presença feminina, celebrando ainda o Dia Internacional da Mulher. Então, se inscreva no canal, fique por dentro de tudo o que acontece no Goiás, porque o nosso dono Esmeraldino é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Para falar um pouco mais sobre Goiás e Anápolis, de como foi o jogo, eu preparei aqui um material e logo depois um resumo e opinião de Goiás 3, Anápolis 0. Tivemos aqui o jogo de volta da semifinal. O Goiás que venceu por 3x0, gol de Vinícius, Bruno Mello e Diego Gonçalves, no placar agregado 4x0. Goiás, de novo, não repetiu o time de um jogo para o outro, mas é o mesmo time que jogou lá em Anápolis, com Tadeu, Bruno Mello e Halter na dupla de zaga, Apodi e Sander os laterais. No meio de campo, Felipe Ferreira, Zé Ricardo e Palácios, Vinícius, Diego Gonçalves e Nicolas. A semifinal ficou dessa maneira. Os dois últimos jogos foram Atlético 2, Aparecedência 0, Goiás 3, Anápolis 0. Então, a final será Goiás e Atlético. Goiás decidindo em casa, porque foi a melhor campanha. Goiás aqui, como melhor campanha durante todo o campeonato, após a semifinal, após as fases finais, comprovou isso. Venceu todos os jogos, os quatro jogos, Goiás venceu. E as duas melhores equipes se classificaram para a final. Então, as duas melhores campanhas, fazendo jus ao que foi o campeonato, Goiás e Atlético decidem mais uma vez o campeonato goiano. Goiás, como foi o melhor time do campeonato até aqui, decide em casa o segundo jogo da final. Os próximos jogos do Goiás. Na quinta-feira, tem Goiás e Brasiliense, pelo jogo da volta das quartas de final, às 19h. Horário ruim demais, igual foi ontem. Mas o Goiás tem aí uma decisão. O primeiro jogo foi 0x0. Goiás traz para dentro de casa essa decisão. Goiás vencendo, avança a semifinal. E caso avance a semifinal da Copa Verde, os jogos serão no domingo, dia 26 do 3. E no dia 29 do 3, quarta-feira que vem. Os jogos das finais do campeonato goiano serão o primeiro jogo só lá em abril, né? Dia 2 de abril, o primeiro jogo no Estadio Antônio Ascioli. Provavelmente às 16h. E o jogo decisivo, o jogo da volta na Serrinha, no dia 9 de abril, domingão de Páscoa aí. Provavelmente também às 16h. Goiás e Atlético decidindo aí mais um campeonato goiano. Então vamos falar aqui um pouco de opinião e como foi esse jogo de Goiás 3, Anápolis 0. O jogo teve a mesma tônica do primeiro jogo, né? No primeiro tempo, o Goiás teve a posse de bola. O Goiás controlava o jogo, mas quem tinha as chances mais perigosas era o Anápolis. O Anápolis chegou com uma chance clara ali, com o Vandinho cara a cara, com o Tadeu. Mas só teve essas chances de perigo o Anápolis durante todo o primeiro tempo. Depois foi chegando ali os 25, 30 minutos. O Goiás passou a impor mais o seu ritmo. O Goiás conseguiu vencer fisicamente o Anápolis. O Anápolis tem essa característica. Ele consegue ali equilibrar o jogo, mas depois baixa o ritmo e dá muito espaço. E o Goiás aproveitou disso, né? E uma belíssima jogada do Goiás, uma bela trama do Goiás. O Diego Gonçalves, por exemplo, estava marcado por três jogadores. Encontra o Palácio Livre, que lança o Apodi, que encontra o Nicolas, que faz o pivô e dá para o Vinícius abrir o placar. Com isso, teve uma revisão exagerada para mim por parte da arbitragem. O André Luiz Castro, que estava no VAR, para mim, procurou pelo ovo, como diz o Edminho após o jogo. Teve, não sei até agora, um possível toque de mão, uma falta, um impedimento, não sei o que a arbitragem procurou nesse primeiro gol do Goiás. Que deu aí cinco minutos de revisão. Foi um total de cinco minutos de revisão. E o juiz, ele acabou dando só quatro minutos de acréscimo no final do jogo. Teve gol, teve comemoração, teve atendimento médico do Palácio logo depois do gol. E ele deu apenas quatro minutos. O Zimar Moreira, como eu falei aqui no pré-jogo, é um árbitro que ainda é jovem, mas é um árbitro muito ruim. Ele fez quatro jogos do Goiás e quatro jogos ruins. Ontem foi muito mal novamente na parte disciplinar. Os jogadores do Anapos faziam o que queriam, batiam a torta direita e nada de dar cartão amarelo. Nada de dar cartão amarelo. Teve cotovelada, lance, teve antijogo. Por duas, três vezes, o Anapos matou contra o ataque do Goiás e nem sequer o amarelo foi cogitado. Então, a arbitragem muito ruim do senhor Zimar Moreira dentro da serrinha ontem. Mas depois disso, o Goiás mandou no jogo. O primeiro tempo, não é só o meu consenso, mas o que todo mundo foi comentando. Foi o primeiro tempo morro. O time parece um pouco nervoso. Depois o Goiás foi se engaixando até sair o gol. No início do segundo tempo, o Anápolis tentou fazer uma pressão ali nos primeiros dez minutos. Rondou bem ali a área do Goiás, mas nada de criar uma chance muito clara, né? O Tadeu muito segura, a defesa muito segura ontem contra o Anápolis. Aí depois, o Goiás se impôs novamente. Teve o segundo gol e um belíssimo cruzamento do Sander. E uma cabeçada quase no chão do Bruno Melo, né? Bruno Melo, lembra assim, que a gente até comentou no Twitter, lembra muito o Amaral, né? Mesmo no chão, ele cabeceia a bola. Então, o Goiás fez o segundo gol. E logo em seguida, o Goiás fez o terceiro gol com o Diego Gonçalves. Uma belíssima jogada pela direita, né? Ele puxa para a esquerda e bate no cantinho, sem chance para o goleiro. Ele ali sai ali, né? Abaixa a cabeça, faz um sinal de silêncio. Tem torcedor que levou como se estivesse mandando a torcida a calar a boca. Na minha opinião, é um direito dele, como é um direito da torcida protestar contra ele. E ali, ele só fez um sinal ali de silêncio brevemente. Não foi voltado para a torcida, assim, não fez o sinal de silêncio direcionado para a torcida. Foi correndo para o banco fazendo o sinal de silêncio. Então, desabafo do jogador. O Goiás venceu. E um resumo geral do que foi o jogo, o Goiás confirmou o favoritismo. Já tinha vantagem. Teve certa dificuldade no início do primeiro tempo. Depois, o Goiás foi se encontrando no jogo e fez valer o seu mando de campo. Fez até um bom jogo. Com um placar seguro, um placar elástico, né? O Goiás passou por cima do Anápolis. Principalmente no segundo tempo. O segundo tempo foi outro jogo. Teve atuações de destaque, mas jogadores que foram abaixo. Por exemplo, por causa do Zé Ricardo, que não conseguiu jogar ontem. O Zé Ricardo foi muito mal. O Felipe caiu muito de rendimento nesse jogo. No primeiro jogo, ele foi um dos destaques positivos do Goiás. Mas o Goiás se sobressaiu em alguns pontos, né? Por exemplo, Lucas Alta e Bruno Melo jogaram demais. O Sander deu uma oscilada, mas conseguiu se encontrar no jogo. Deu assistência. O Apodi ontem teve um pouco mais apagado, mas participou da jogada do primeiro gol. O Apodi chegou menos ao ataque do que o convencional. Tivemos os dois pontos do Goiás, Vinícius e o Diego Gonçalves, fazendo uma grande partida. E o Nicolas também teve o seu momento ontem, mas de garçom, né? Deu duas assistências no jogo. Mas o Nicolas não fez, não deixou o dele ontem, né? Queria fazer o seu gol, mas teve dificuldade de ele se desvencilhar da marcação do Anápolis. Então, o Goiás classificado para mais uma final. O Goiás, que é rotineiro, né? Está na final do Campeonato Goiano. Então, vamos para mais uma, mais uma vez. Tivemos aí o protesto, né? Eu, particularmente, não sabia, mas comentei aqui no pré-jogo o que aconteceria esse tipo de manifestação. Porque a torcida está cansada. Nós, torcedores, né? Temos sofrido bastante, né? Com o time do Goiás oscilando entre Série A e Série B. Então, o Goiás, com a eliminação para o Águia de Marabá, isso doeu demais, doeu demais. Nós, torcedores do Goiás, estamos muito sentidos. Inclusive, a cada gol do Goiás, era entoado ão, 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 Goianão é obrigação. ão, 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 Goianão é obrigação. E a torcida está certa em se manifestar. Foi a manifestação dentro do estádio. Foi a manifestação aonde é o lugar do torcedor, que é nas arquibancadas. O torcedor do Goiás, ele sempre vai estar lá. No melhor e no mau momento. Então, é direito do torcedor também protestar. E que vem agora o Atlético, né? Goiás, que ficou um ponto apenas à frente do Atlético, né? Durante toda a competição, né? O Goiás, que teve a sua única derrota para o Atlético, justamente. O Goiás volta a encontrar o Atlético, que tem sido, nos últimos anos, um grande algoz do Goiás, né? Então, que o Goiás, além da obrigação de vencer o Campeonato Goiano, porque já faz tempo que o Goiás não ganha, já tem quatro anos que o Goiás não ganha o Campeonato Goiano, é passar por cima desse rival, né? Dessa rivalidade que vem se construindo com o Atlético por conta do cenário dentro de campo, né? O Atlético vem fazendo frente ao Goiás nos últimos anos e o Goiás não tem conseguido superar o Atlético aí nos últimos três, quatro anos. Então, é importante tanto para o Goiás ser campeão do Goiano para restabelecer a moral, como também mostrar para a sua torcida que o Goiás é capaz de vencer o Atlético no Campeonato Goiano, que não vem acontecendo nos últimos quatro anos. Desde 2019, o Goiás não vence o Atlético. A última vitória foi justamente na Serrinha por 3x0 no Campeonato Goiano de 2019. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo, o que você achou do protesto, o que você tem expectativas sobre o jogo da final contra o Atlético. Agradeço você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui!